Música Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz. Concurso 1099 chegou ao final entre Tancos e Barrancos. Está rolando um jogo ainda, né? A macaca aprontando para cima do Corinthians. Será que vence? Será que ganha do Corinthians? Não acabou o jogo ainda. Mas para não atrasar muito esse vídeo, estamos adiantando. E no próximo vídeo de Palpites vai estrear esse quadro. Você viu? Bola dentro. Bola dentro. O que podemos falar, hein? Do 1099. É. Passamos pelo sábado dando risada. Mas eu estou rindo à toa. Não que havia... Rindo à toa. O Flamengo ganhou do Fluminense. Já era esperado isso. O Red Bull Bragantino ganhou do Ituano. Até de uma forma tranquila. O Novo Horizontino fez a lição de casa. O América deu um tiro na asa do Galo Velho. Matou o Galo Velho em pleno voo. Ei, Ameriquim, hein? Não é fraco, não. O Timbu, nos aflitos, derrubou muita gente. Derrubou o esporte. O Vasco da Grama ganhou, mas não convenceu, hein? Ganhou, mas não convenceu. Lá o Volta Redonda. O Palmeiras começou perdendo do Mirassol. Aí eu falei, ih, enroscou. Mas conseguiu virar. O Figueira ganhou da Chapecoense. Fora. E derrubou mais uma parte da multidão no sábado. O Nova Iguaçu, no final, venceu a Lusa Carioca. No finalzinho. Lá no frigir dos ovos. O Liverpool foi assaltado. No primeiro tempo teve um gol anulado. E eu torcendo pelo Liverpool. Muita gente deixou de ver o jogo naquele momento com esse gol anulado. Mas acabou vencendo na prorrogação. O Santos, no Murumbi lotado, fez bonito. Em cima do São Bernardo. Ei, São Bernardo. Ei, São Bernardo. Eu tenho um tio que fala, eu vou comprar um carro tomate. Carro tomate. O que é carro tomate, tio? É aquele que não muda marcha. Não muda marcha. Falei, o que eu fui perguntar? O Internacional ganhou do Grêmio. Não é? E o Grêmio marcou bobeira. Por isso foi para a Pipoqueira. Tinha 28 selecionáveis. 28 craques de seleção de fora. O Portalupe com um excrete maravilhoso. Com um banco sensacional. Jogou mal. Jogou mal. Foi o técnico que jogou mal. Aí foi o Portalupe. O Gaúcho. Não é? E acabou perdendo do Internacional. Partiu a alegrença. Tinha tudo para, pelo menos, empatar. Porque estava com o banco lá. Um dos bancos mais caros do campeonato. O Guarani empatou com o São Paulo. E quase todos os jogos eu fui seco nesse empate. Seco. E o Corinthians está perdendo da ponte. Não é? Agora, não se esqueça nunca de pegar sua cota do Bolão Palpite Feliz. Logo no comecinho da semana. De repente tem uma promoção. Você paga uma cota. Leva duas. Não é? E não fica no final querendo cota. Tem gente que vem no sábado, 4 horas da tarde, querendo uma cota do Bolão PF. O Bolão Palpite Feliz. Então, pegue sua cota com antecedência. Tá certo? E agradecendo muita gente nova que entrou no canal. Por causa do vídeo do Popó. Não é? Lá na luta de boxe. E esse vídeo bombou aqui no shorts. Nunca brinque com profissional. Você vai perder. Profissional em qualquer segmento. Você brincou com profissional? Não vou nem fazer o sinal aqui. Tá certo? E nunca se esqueça que só ganha quem aposta. Só vence quem insiste. E até o próximo vídeo. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal